Oi no YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o pai da Maria Clara E hoje estamos aqui em mais um jogo do Roblox Uhul! É isso aí pessoal, vamos jogar Rainbow Friends capítulo 2 E a história mesmo do primeiro jogo que a gente fez Nós vamos fazer um passeio de campo pela escola e quando chega no local Os amiguinhos coloridos aparecem Então a gente tem que se esconder, tem essa caixa aqui que a Maria Clara tem pra se esconder Então, antes de você ver esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e... Bora lá! Aí a história começa, estamos aqui no meio da mata O pessoal anda no meio da mata O cara tá tentando invadir o local E o cara fala, olhou daqui que eu... Só eu que não pulei, um monstros, eu sei, você sabe Tenho certeza que é apenas sua imaginação Parece que eu acho que o carro deles quebrou, não sei, não sei a história muito bem não, gente Aí apertou aqui alguma coisa, abriu, liberou dois amiguinhos aqui, ó O azul babão e esse verdinho que eu não sei o nome Então aqui, já estamos no jogo Agora aqui é fazer as tarefas A primeira tarefa aqui nesse aqui é você pegar as lâmpadas e levar no laser tag Tem bicho aí, filha? Ah, tem um bicho verde ali, gente, ó Uma menina foi encontrada, ó Morreu Meu filho, tá vendo você se pegando? Claro que a gente pegou Você ficou pra cima dele, filha Ih, ela comeu na Maria! Caraca! Bom, já acharam três... Aqui, ó, achei a lâmpada azul, ó Uma lâmpada azul e achei uma verde Tem mais aqui, ó Tem três lâmpadas aqui onde eu tô Peguei três lâmpadas, você tem que voltar pro... Tem que ir lá no laser tag e botar isso aqui Suuuu... 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 Aqui, ó, aqui, gente, ó Vou botar três lâmpadas aqui, ó Esse aqui é que vai chamar o... Ah, esse aqui é a lâmpada? É... Tu pegou a lâmpada? Você tem quantas lâmpadas aí, filha? Uma Então, coloca lá que vai pra 18 Ficou faltando sete Aqui, ó, achei uma Olha lá Achei uma azul Ó o bicho vindo, moleque Ah! 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 Meu Deus do céu Ah! Tem um... Aqui, tem um... Aqui, ó Carrinho de corrida, olha, filha Kart e tudo mais Se eu quiser eu posso brincar um pouquinho no kart Suuuu... Uhuuu... 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 Só que não tem nem uma lâmpada aqui Então eu vou sair fora Ai, me pegou Caraca, o cara veio no nevoeira e me pegou Morri, filha Vou ficar só te assistindo Ó, vamos assistir a Maria Clara Tá vindo verde aí, filha Tá vindo verde Ó o bicho vindo, moleque Ele vai matar Porque ele gosta de me matar Então você corre Corre Ah, o bicho tá aí Tá aí, tá aí Eu não escutei o passo dele Ai, tá vindo, tá vindo Corre Corre, Maria Corre, Corre, Maria Ah, ele não pega Ele só pega se tiver aí na paradinha Ai, tá vindo de novo, tá vindo de novo Pegou, sai, corre Caraca, mano Que emoção, mano Eu não sei pra onde que é pra ir Deixa eu te guiar Vai, tem uma plaquinha dizendo Aí, é por aí mesmo Laser tag tava ali, filha É isso aí, ó Botou Falta um... Falta só um agora Ah, tá pra lá, ó Tá nesse sentido aí mesmo Aí não tem nada Isso aí é o hospital Tá, traz essa porta, filha Pegou? Peguei Agora volta tudo Ó, o bicho tá aí, hein Escutei o barulho dele Olha lá Olha aí, gente Fica parado, fica parado, Maria Quando o babão passou Fica parado, quando o babão passou Vai, vai, vai Aí, aí, ó Conseguiram Uhul Parabéns, filha Aí, agora fez o sinalizador Agora você vai pra segunda fase Uhul Agora a próxima fase, gente É achar os cilindros de gás Pra colocar nesse negócio aí São 15 bagulhinhos de gás Ih, tem um monte aí já, ó É o mesmo parque, não muda não Só tem bicho novo Mas a cara pegou um monte Mas a cara pegou um monte Aí, mais um ali, filha Atrás, ali atrás Volta, volta, volta Aí, ó Olha lá Faltam três negócios Faltam três negócios Não sei se em terceira fase, na verdade Olha a tua amiguinha aí, ó Aí, vai lá, vai lá Bota lá Corre, bota Aí já vence Tira logo, filha Ai, para roubar a porta o negócio Matou o cara, bateu a cabeça Nossa, ele foi parar em cima daquele brinquedo que eu esqueci o nome E caraca, tem um tempo para você Senão os bombas vão chegar no cara e vão matar o coroa São 10 bolinhas, mas a cara pegou 2 Olha lá, deixa a cabeça que ela vai pegar, não adianta Fica aí na frente dela, ganha ponto se for na frente O verde, o verde, o verde, corre Não pega não, fica paradinha Vou morrer Você vai morrer Ai, já era Te mexeu Bom, vamos lá, mais uma tentativa De a gente chegar aqui Bora, Maria, achar as lâmpadas Peguei já uma Eu fui o primeiro a colocar a lâmpada Ixi, já viu? O azul, o bumbum vem Ai, pegou o otário, pegou o cara Ixi Agora não pegou o cara Caraca, o cara botou a capa Aqui na frente da gente, mano Não aconteceu nada com ele Caraca, eu não tô achando nada, mano Como é que faz? Ah, tá, apertar o E Uhul, tirolesa Saí aqui de volta, meu Deus Tava aqui já, saí de volta dele Peguei uma lâmpada Uhul Botei a minha lâmpada 20 aqui Faltam 5 lâmpadas Ih, aqui, aqui tem uma coisa, ó Ih, um trono Caraca, achei a cadeira do azul babão, gente Olha Ah, agora apareceram a dica de onde estão as lâmpadas faltantes Alguém foi encontrado Acabei de pegar um mais uma Ih, ele tá bem lá fazendo guarda no SOS ali, ó Não dá pra ir lá, não Agora liberou, ele foi embora Foi embora Botei a lâmpada 23, faltam duas, filha Tem uma com você? Tem Tem uma ali, ó Olha lá Vou lá procurar a última lâmpada, filha Peguei a última lâmpada Peguei e tô seguindo, hein Eu tô passando aqui e tô querendo sem saber Vou colocar a última lâmpada, Maria Não morre não, hein Tô chegando, hein A última lâmpada pra gente passar de fase Agora Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê bom não tem nada aqui no kart mas com certeza tem no naquela parte daquele carinha aqui que anda no aqui ó aqui tem já era pegou caraca fugiram de um bicho encontrei outro olha para que me sacudir só tem um cara só um não cara mais uma menina não acharam nada gente não foi dessa vez não conseguimos passar para tentar jogar de novo é isso aí se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau E aí E aí E aí E aí E aí